Oi gente, eu sou Renata Gomes, eu estou aqui no Ateliê Escola de Moda e eu vou ensinar vocês a copiar hoje um short social. Vou fazer a cópia de um short pronto. Isso é muito mais fácil do que fazer o molde, do que confeccionar o molde. Esse aqui é um short Urban 44, é um modelo tradicional, tem duas preguinhas, o bolso faca e atrás tem um fingimento de bolso embutido, mas esse aqui eu não vou fazer. Só isso aqui, vamos copiar uma peça pronta, que é muito mais fácil do que você confeccionar o molde. Eu vou fazer um desenho aqui do formato que a gente vai chegar quando copiar esse molde. Porque o short está pronto e aí a gente não consegue enxergar isso muito direito, mas é isso aqui. A frente vai ter um bolso faca e isso aqui vai ser o forro do bolso. Então aqui, eu tenho aqui, isso aqui é o formato do molde da frente, aqui é o molde das costas, aqui é o cos anatômico e isso aqui é o forro do bolso. Vamos prestar atenção no seguinte, olha, a frente dela, o gancho é menorzinho e é um pouco mais reto. Costa, o gancho é bem maior para poder acompanhar o glúteo e ele tem um bico para cima, está vendo? Tem essas diferenças da frente para a costa. O cos, ele é um cos anatômico, ou seja, ele é abaulado, não é completamente reto. Isso aqui é o forro do bolso, é o saco do bolso, né? Eu vou ensinar a fazer isso aqui. Então essas são as principais partes que nós vamos fazer aqui para copiar esse short. Beleza. Então é isso aqui, deixa eu colocar aqui frente, costa, aqui é o cos e aqui é o bolso. Então nós vamos fazer essas partes aqui. Eu vou fazer o molde. Esse é um short da marca Urban número 44. Esse tecido aqui também é um tecido que tem um pouquinho de estrecha. Então a primeira coisa que você faz é pegar o short, está filmando bem aqui, Julia? De frente. E aí eu vou dobrar, eu vou copiar primeiro a parte da frente do short. Então eu vou dobrar ele, esse short está muito bem de feito. E vou fazer isso aqui, ó. Porque eu vou copiar primeiro a parte da frente. Eu estou aqui com o papel craft. Ó. Eu dobrei, essa aqui é a parte da frente. Aí eu coloquei o gancho, olha, o gancho da parte de trás, eu vou jogar ele para dentro. Aqui, assim, dessa forma. Porque eu quero copiar agora só o gancho da parte da frente. E aí eu vou me guiar aqui, ó, pela perna. Presta atenção para você colocar isso aqui bem retinho, tá vendo? Pronto. Agora uma coisa que você tem que prestar atenção. Esse short aqui, ele está costurado. Então eu preciso fazer um molde com um centímetro a mais. Porque eu preciso deixar a sobra de costura. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou contornar o formato do short. Deixando uma sobra de um centímetro. Vamos deixar, vai deixar de olho mesmo. Depois a gente vai voltar e vai conferir isso tudo aqui. Sem perder o formato, ó. O gancho de trás eu vou tirar, porque eu quero só o gancho da frente. É, fala aí para mim se vocês estão conseguindo entender direitinho se a imagem e o som está chegando legal. Olha, então eu contornei aqui o gancho da frente, ó. E o gancho de trás. Tirei o gancho de trás, coloquei para dentro. Porque eu quero agora só o gancho da frente. A barra eu vou fazer aqui bem rente, não vou deixar nada de sobra. Aqui, ó. Aqui no gancho. Aonde tem costura, eu vou deixar uma sobra de um centímetro. Então, aqui tem uma costura, eu vou subir um centímetro. Aí eu venho do lado de cá agora, ó. O que me interessa é só a parte da frente. Então, eu estou fazendo isso. Parece que vai sair errado, mas no final dá tudo certo, porque eu volto conferindo tudo. Então, a costura está aqui, eu estou deixando uma sobra de um centímetro, ó. Da costura. Então, vem o rente aqui. Voltando aqui em cima, ó. A costura está aqui, eu vou deixar um centímetro para cima, ok? Beleza. Aí eu tiro. E tem o formato aqui. Eu vou ligar para fazer a frente aqui. Ok. Ó, esse aqui é o formato da parte da frente do short. Que eu fiz o desenho aqui para vocês, a parte da frente. Bom, feito isso, eu vou conferir as medidas. Porque eu só coloquei o short em cima, então alguma coisa pode ter saído errado. Então, eu vou conferir as medidas. Primeiro, eu vou conferir todas as medidas de largura, que é a largura da cintura, a largura da coxa aqui e a largura da perna. Depois eu vou conferir a altura, altura lateral, gancho e entre pernas, ok? Vamos começar medindo a cintura aqui. Essa cintura, ela tem, ó. Eu vou deixar um centímetro de sobra aqui. Venho até aqui e vou deixar mais um. Tá dando 25 milímetrosinho, vou contar 26. Então, são 26 centímetros de cintura. Só que eu tenho duas pregas. Essa prega, ela é de um centímetro de profundidade. Então, quer dizer que eu deixo dois centímetros a mais para cada prega. Então, eu vou colocar aqui, vou aumentar quatro centímetros só para essa prega. Então, vamos lá. De medir de novo. Deixar um centímetro aqui. Deu 25. Ficou mais um, 26. Mais quatro centímetros para as duas pregas. Porque cada prega tem um centímetro de profundidade. Isso corresponde a dois centímetros para cada prega. Isso tem que ficar bem entendido. Então, vai ser 26 centímetros mais quatro centímetros. Trinta centímetros a cintura. Então, aqui tem que ter trinta. Aqui está com 26. O que eu vou fazer? Eu vou colocar quatro centímetros a mais, que é justamente da prega. Porque eu já deixei lá, eu copiei igual. Então, eu vou quatro centímetros. Se eu for colocar quatro centímetros de um lado só, eu vou deformar o formato do short. Então, eu vou colocar dois centímetros aqui e dois centímetros do lado de cá. Vou aumentar dois centímetros de cada lado para arrumar a cintura. Então, aqui eu aumento dois. E aqui eu vou aumentar dois. Ok. Agora eu vou medir a coxa. Vou medir aqui a coxa. Vou deixar um centímetro da costura. Mostra de pertinho, Júlia. Está dando para entender? Vou deixar um centímetro e venho reto aqui, com o pano esticadinho. Deu trinta e cinco. Vou deixar mais um de sobra de costura. Trinta e seis. Pano esticadinho. Estou medindo, deixando um centímetro de sobra de costura para cada lado. Então, aqui tem que ter trinta e seis centímetros. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem para mim. Depois eu leio. Aqui tem que ter trinta e seis. Aqui está com trinta e sete. Então, nesse caso aqui, eu vou diminuir um centímetro. E eu vou diminuir do lado de cá do gancho. Porque, se eu mexer aqui, vai ficar deformado. Então, eu vou mexer do lado de cá. Aqui eu deixo. Trinta e seis. E vou diminuir aqui. Um centímetro do gancho. Ok. Você tem que ficar prestando sempre atenção no formato. Prestando atenção no formato. Esse formato aqui, ó. Para você saber aonde que você vai tirar, em qual lado que você vai tirar, em qual lado que você vai colocar. Agora, eu vou medir aqui a perna. Bem aqui embaixo. Eu vou deixar um centímetro aqui. Deu trinta e três. Mais um, trinta e quatro. Então, aqui embaixo na perna tem que ter trinta e quatro. Eu vou deixar aqui na lateral certinha. E vou tirar aqui, ó. Trinta e quatro centímetros. Ok? Conferi todas as larguras. Agora, eu vou fazer as alterações. Eu vou riscar aonde eu mexi. Vamos ver aqui no gancho primeiro. Júlia, mostra bem de pertinho. Aqui eu tenho que aumentar aqui, ó. O gancho. Então, eu posso usar essa régua aqui para fazer o gancho bem bonitinho, ó. Coloco lá em cima. Vem riscando. E chego aqui embaixo. Vou terminar a mão aqui, ó. O gancho da parte da frente. Deixa eu apagar isso. E isso. E isso. A Júlia está me ajudando. Então, esse aqui ficou o gancho da parte da frente. Eu vou fazer isso aqui também, ó. Usa a parte curva da régua, mas a parte curva aqui é quase reto. Então, é isso aqui. Agora, eu vou mexer aqui na lateral, ó. Eu aumentei só na cintura por causa das pregas. Então, eu vou fazer isso, ó. Está tudo certo aí? Vocês estão conseguindo entender direitinho? A imagem está chegando legal? Pode falar para mim aí. Ok. Então, aqui, eu tenho a parte da frente do short. Eu vou só marcar as pregas, porque eu gosto de fazer o molde completo com tudo. Então, eu vou marcar aqui. Está com 9,5. Então, eu vou marcar. Olha aqui. Deixa eu ver. Quando você está fazendo modelagem, você tem que prestar atenção. Então, Charlene, jóia, show, Charlene, gostei. Aqui, na hora que eu risquei, eu estou achando que deu um biquinho aqui. Então, eu vou consertar isso aqui, ó. É quase nada, mas a gente fica cismado, né? Então, eu vou consertar um biquinho de nada que deu aqui. Beleza. Vou marcar a pence, a pence, não, a prega, 9,5. Aí, eu marco 2 centímetros, que é a profundidade da prega. Isso aqui é a primeira prega. Agora, vamos para a segunda prega. Eliane Amorim. Que bom que você gostou, Eliane. A segunda prega, ó, 4 centímetros de distância. Então, eu vou marcar a distância de 4 centímetros e vou marcar 2 centímetros de profundidade. Então, isso aqui é a prega, tá, gente? Na hora que você estiver costurando, você vai juntar esses piquezinhos e vai dar a prega certinho. Isso aqui é o molde da parte da frente. Eu vou desenhar aqui a sobra do zíper, porque eu gosto de fazer a sobra do zíper já pregada no tecido. Eu não gosto de fazer aquela... tem um cachorro latinho lá no fundo. Eu vou fazer aqui... Peraí, deixa eu pegar a peça. Não acho que não é o meu esquadro. Eu estou desenhando aqui a sobra do zíper, porque eu vou fazer essa sobra do zíper pregada no short. Tem gente que faz isso aqui à parte. Eu estou fazendo junto, ok? Então, essa é a parte da frente. Eu vou conferir agora as alturas. Vou conferir a altura lateral para ver se está igualzinho, porque eu risquei, essa roupa está pronta, não sei se saiu certinho. Então, eu vou conferir aqui. E o cachorro está aqui, lá. Deixo um centímetro de sobra aqui em cima e vou medir até aqui embaixo, ó, 28,5. Na barra eu não deixo ainda nada, não. 28,5. Vou marcar aqui, 28,5. Agora, eu vou medir entre perna. A altura, né, deixo um centímetro para cima e venho até aqui na barra. Deu 8 centímetros. Então, eu vou medir aqui até onde deu 8 centímetros. Vou fazer a alteração, ó. Só botar a régua aqui, riscar. Por último, eu vou conferir o gancho. Vou conferir isso aqui, ó. A altura do gancho para ver se eu copiei certinho. Então, além de colocar a roupa em cima do papel, você tem que voltar conferindo tudo. Então, eu estou deixando um centímetro de sobra de costura aqui. E vou medir. Deu 22,5 com mais um, 23,5. Então, eu tenho que ter de gancho aqui 23,5. Vamos lá. Vamos conferir curva. Olha como é que você faz para conferir curva. Vai virando a fita métrica sem deixar ele em lugar. Aqui eu tenho que ter 23,5. Está com 23. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Vou subir meio centímetro. Então, eu vou tornar a riscar, subindo aqui o que eu tenho que subir. Opa. Ok. Aí, eu vou desenhar o bolso agora. Só desenhar, não vou cortar ainda não, mas vou desenhar. Vou medir aqui. Esse bolso tem 6,5 de abertura. Então, eu vou aqui para 6,5 de abertura. E ele tem 14 de tamanho, de profundidade. Então, eu vou só ligar os pontos aqui. Ele é bem retinho. E eu tenho a parte da frente do molde. Agora, eu vou recortar. Ah, não. Espera aí. Eu tenho que deixar aqui a sobra da barra. Estou esquecendo. Não posso, senão depois o short vai sair mais curto, né? Eu vou deixar aqui a sobra da barra. Olha só. 3 centímetros. Eu vou colocar 4 centímetros. Porque eu não vou fazer essa barra só ver locada assim, dar esse ponto francês, não. Eu vou fazer uma barra costurada. Então, eu vou deixar aqui 4 centímetros de sobra. Que é a sobra da barra. Aí, aqui eu faço assim, retinho. E aqui, olha, eu vou dar uma suave inclinada. Para quando você for costurar isso aqui, encaixar aqui e você conseguir fazer a barra lá. Agora sim, está tudo aqui. Eu posso recortar esse molde, ok? Bora recortar. Sem moleza para recortar, porque senão você não consegue fazer nada durante o dia. Se o dia passa, você está recortando um molde. Tem quantas pessoas com a gente aí, Julia? 18. A Beth Soares disse show. Valeu, Beth Soares. Eu vou prender meu cabelo, porque aqui em Valadares está um calor danado. O ventilador está fazendo barulho? Não, desligar a luz. Desligar a luz? Deixa eu desligar a luz aqui. Não, tem me pedido para desligar a luz. Vou prender o ventilador. Vou prender o cabelo, porque está... Grazi Coelho. Uau, Grazi. Aqui está calor demais. Eu estou falando de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje deve estar aqui fácil. Uns 35 graus ou mais, né? Ana Paula dos Santos disse, meu sonho é fazer esse curso. Vem, Ana Paula. Vem aqui fazer. Você está onde? Olha, eu gosto de fazer tudo muito prático, sem complicação, porque a costura tem muito detalhe, mas você consegue fazer sem complicações. Auristela, obrigada. Que bom que você está gostando. Olha aqui, gente. Esse aqui é o molde da frente. Mostra aqui, Ju. Esse aqui é o molde da frente. Eu vou dobrar assim para marcar o fio da peça. Quando você vai cortar a short, aí sai muito importante. Você pega pela perna aqui e dobra assim a base, ó. E aí aqui você faz isso, ó. Ô, Ana Paula, você é aqui de Valadares, então você tem que vir aqui fazer um curso comigo. Grazi. Grazi está em Alfenas, sul de Minas. Aí deve estar fresquinho. Olha, Alfenas é a cidade do Sideral, do pessoal do Jota Quest. Aí é fresquinho. Olha, aqui eu marquei o fio. Eu vou riscar. Aqui é o fio da peça, ok? E deixa eu fazer as marquinhas aqui das pregas. Porque aí quando você sentar para costurar, está tudo pronto. Não precisa ficar medindo nada. Opa, vem cá. Quantas pessoas tem aí, Ju? 22, 23. Joia. Ó. 24. Aqui são... A Oristela mora na Bahia, né? Bahia. Bahia. Ai, a Bahia é o sonho. Aqui, ó. Aqui as preguinhas, ó. Tudo marcado. Na hora que você for costurar, dá tudo certo. Então esse aqui é o molde da frente, tamanho 44. Tá? Frente. Eu preciso de duas peças dessa. E esse aqui é o fio, ok? Vamos fazer agora a parte de trás. Vou pegar aqui... Deixa esse aqui quietinho aqui. E vou pegar o papel... Tá dando pra mostrar direitinho? A Graça, que é a cidade que você disse, diz que já foi fresco. Hoje em dia é calor. É, Alfinas. Tá quente pra todo lado. Vamos embora fazer... Gente, bora fazer a parte de trás agora. A Ana Paula disse que daqui uns tempos ela vai fazer. Tô te esperando, Ana. Ó. Vamos fazer a parte de trás agora. Convida a Roberta aí pra poder vir assistir. Aqui você consegue convidar? Consegue? Pra fazer a parte de trás, você vai dobrar assim. O contrário, ó. E aí você pega aqui... Cinco pessoas. Olha aqui, mostra aqui, Ju. Não força muito, não. França Soares Olinda. Nossa, França. Que chique, hein? Adoro Olinda. Olha aqui. Vamos copiar agora a parte de trás. Ajeita assim, ó. Aqui, ó. A parte de trás, o gancho, ele é maior. Então, ele tá dobrado pra dentro aqui. Vou deixar quietinho. Depois a gente mexe. Arruma desse jeito. 28. E aí, você... Nós vamos lá. Vamos contornar de novo. Vou deixar a sobra de um centímetro, porque... Tudo que você tá fazendo... Essa peça aqui, ela tá costurada. Então, eu preciso deixar um centímetro de sobra pra costurar. Então, eu vou com o lápis aqui, ó. Malemar. Vou falar igual o pessoal da Rosa Paula. Vou deixando um centímetro aqui no olho, ó. Aparecida Ferreira de Rio de Janeiro. É a Aparecida do Rio. Ah, o Rio deve tá show uma hora dessa, né? Osanira Oliveira, Goianas... Goianira, Goiás. Osamira Oliveira. Goianira, Goiás. Goiás é longe pra caramba aqui de Valadares. Ok. Aqui eu tô contornando o gancho. Agora, mostra aqui bem de pertinho, Júlia. O gancho da parte de trás do corpo, ele é muito maior. Ele tá dobrado aqui pra dentro, ó. Então, eu vou medir isso aqui pra jogar pra cá. Ok? Todo mundo sabe que a parte de trás, ela é muito maior. Que bacana, Rosimeira Quintino. Valeu, Rose. Obrigada. Então, vamos medir aqui, ó. E o Zanetti. Eu também amo costurar, o Zanetti. Vamos medir... O Zanetti é de Manaus. Vamos medir aqui... É, acho melhor você falar os lugares, Júlia, porque eu não vou dar... Aqui. Vamos medir o que que a gente vai aumentar no gancho, ó. Eu coloco aqui na sobra de costura, deixando um centímetro. Esse gancho aqui tá sete centímetros pra dentro. É... Nelci Santos, eu também amo muito, Nelci. Jacobina da Bahia. Aparecida, show. Então, vamos aumentar aqui, sete centímetros. Eu vou aumentar, então, no meu gancho aqui, sete centímetros, que é o que tá dobrado pra dentro. E aí, eu vou completar aqui. Eu amo mais que chocolate. E eu amo mais que Dijavan, porque eu amo Dijavan. A Júlia sabe, né, Júlia? Aqui, ó. O gancho, ele tá assim. Só que, quando você dobra o short, a parte de trás fica muito... É, Conceição. Queria saber que tecido é esse. Esse tecido aqui, Conceição, é a... É uma microfibra comum. Ela tem um pouquinho de estresse. Não tem um nome específico, não. É uma microfibra. Mas ela não é sete centímetros de poliéster, não. Ela é mista. Então, o gancho, a parte de dentro, né, a parte de trás, ela é muito maior, tá dobrada pra dentro. Eu vim aqui, medi e aumentei. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu venho aqui do lado de cá e vou... Olha, a parte de trás, ela é maior. Então, eu vou aumentar isso aqui, ó. É um centímetro e meio, mais a sobra de costura. Dois centímetros e meio. Então, eu vou aumentar aqui. Isso aqui. Não precisa preocupar se você tá fazendo certinho, não. Porque depois a gente vai... Olha, é maior, então eu tô deixando a sobra aqui. Depois a gente vai medir isso tudo. Então, não preocupa, não. A barra eu faço certinho aqui, ok? Ó, onde tem costura, você deixa um centímetro. Tem costura, deixa um centímetro. Charlene disse que já fez curso, ama costurar, mas nunca modelou. Valeu, Charlene, Cecília. Que bom que vocês estão gostando. Olha só. Então, eu copiei, eu tiro. Aí, agora eu vou completar aqui. A parte de trás, eu uso a parte reta pra... Pra ligar aqui. E aí, eu vou olhar aqui, olha. Tá todo feio, eu vou arrumar esse desenho. Lembra do formato? Olha, eu tenho que estar sempre com esse formato na cabeça. Pra poder mexer aqui. Então, eu vou conferir as medidas de cintura, de coxa e de perna. Depois eu vou conferir as medidas de lateral, entre pernas e gancho. Conferindo isso tudo pra ficar tudo certinho. Então, vamos conferir as medidas de... A medida da cintura. A Grazi disse que se você morasse na cidade dela, seria sua aluna. Oh, joia, Grazi. Amei. Ó, aqui eu vou conferir a cintura. A Ana Paula disse que imagina as aulas, só o vídeo é perfeito. Tá apaixonada. É, que bom. Que bom, Ana. Ó, vamos conferir aqui. A cintura do que eu risquei. Por que eu volto e confiro? Porque você risca, você não tem certeza se saiu certinho, se tá legal. Então, eu volto na peça e confiro. Eu vou deixar um centímetro de sobra de costura aqui. E vou de costura, costura. Deixo um centímetro de cada lado. Aqui deu... Tá dando vinte e seis e meio. Aí eu vou colocar um vinte e sete e meio. Então, essa cintura tem vinte e sete e meio. E tem uma pence aqui, ó. Essa pence é uma pence pequenininha de um centímetro. Ela é um, só que eu tenho que aumentar dois. Então, vai ser... O que tá aqui, mais dois. E o que tá aqui, são vinte e sete e meio. Com dois, vinte e nove e meio. Ah, vou arredondar pra trinta. Então, aqui tem que ter trinta, tá? Olha, aqui tá com vinte e sete. Tá com vinte e sete. Pra eu colocar... Chegar no trinta, eu vou ter que aumentar três centímetros. Então, eu vou dividir. Eu vou aumentar um centímetro e meio pra cada lado. Pra poder eu não deformar o desenho. Vou colocar um e meio pra cada lado. Aí, eu vou chegar no trinta que eu preciso. Então, a cintura aqui tá assim. Ok. Agora, eu vou medir a coxa. Que é isso aqui, ó. Pra eu medir a parte de trás. A parte de trás, ela é maior. Ela vem e dobra pra parte da frente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a fita por baixo. Só pra vocês entenderem direitinho. Aí, eu dobro bem aqui na costura. Tá mostrando de pertinho, Júlia? Isso. Bem aqui, ó. Deixo um centímetro da sobra de costura. Aí, vem o reto aqui. Ó, retinho. Vou dobrar a fita aqui. E vem aqui, ó. Até onde tá a costura. Até onde tá a costura, deu 43. Eu vou deixar mais um centímetro de sobra. 44. Então, aqui no meu molde, tem que ter 44 centímetros. Ó. Aí, o meu molde tá com 43. Eu vou aumentar um centímetro aqui. Beleza, ok. Agora, eu vou conferir. Beleza. Agora, já deu. As laterais, já conferi. Vou mexer aqui agora, ó. Vamos arrumar aqui. Com a parte curva da régua aqui. Do esquadro. Isso é um esquadro de costureira. Esse esquadro tá detonadíssimo. Então, você vai comprar outro. E vou mexer aqui, ó. Olha no gancho aqui, ó. Ok? Lembrando que esse xosta é uma pence, tá? Então, eu vou marcar o meio aqui. E já vou marcar a minha pence, ó. Um centímetro pra cada lado. Oito centímetros de comprimento. E já vou fazer a pence. Pence é fácil, né, gente? Vocês têm que saber isso aqui. Que é muito fácil. Essa pence aqui, ela tá pequenininha. É mais pra fazer um charme, né? Nem dá muito ajuste, não. Beleza. Eu conferi as larguras. Agora, eu vou conferir as alturas. Pra eu conferir a altura, eu vou pegar o short que eu já fiz. E ele tem que encaixar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. A lateral desse short tem que combinar com essa. Então, eu vou marcar aqui a altura. E vou marcar aqui o gancho, ó. Porque quando a gente for costurar, ele tem que bater. Então, aqui o meu gancho. Ele vem até aqui. Ok? Agora é só ligar aqui. Beleza. Adriana Nunes disse parabéns. Diz que ama muito e que também é uma delícia costureira. Ei, Adriana. Valeu, colega. Joia. Ó, obrigada. Vamos conferir agora o gancho da parte de trás. Que é essa parte aqui, ó. Que ela é bem grandona. Eu vou colocar a fita métrica e vou medir o gancho da parte de trás. Vou deixar um centímetro de sobra em cima. Venho medindo o gancho todo. Tá dando 36,5. Vou deixar um 37,5. Então, esse gancho aqui tem que ter 37,5. Deixa eu apagar aqui. E vou apagar aqui. E aqui também. Então, vamos lá. Bora conferir o gancho. Curva. Curva você pode medir assim com a fita métrica ou você pode medir com a larreta. Eu aqui, ó. Adriana, já tô vendo aqui uma forma que tá me incomodando, ó. Então, eu vou arrumar. Porque isso aqui tá muito quadrado. Tem um cachorrinho enjoado. Latinho ali. Ó. Você que é modelista e tem colega me assistindo, você tem que ter visão, né? Você tem que enxergar quando o formato... Ó, agora ficou mais bonito. Quanto que era o meu gancho? Vou ter que medir de novo porque eu já esqueci. Vamos lá. Fiquei... Perdi. Vamos lá. De novo aqui, medindo. Deixei um centímetro de sobra de costura. 36,5. 37,5. Então, até uns 58 tá bom, né? Pra arredondar. Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo, Júlia. 37,5. Vou medindo, 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 subindo, subindo, subindo. Ó, deu 35. Eu preciso de 37,5. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou subir isso tudo aqui, ó. Ok? Rosemary tava prestando atenção direitinho. Ela falou, né? Aí. Valeu, Rose. 37,5. Muito bem. Bom, vou subir isso aqui. E aí, o short vai ficar com a inclinação. Olha. Aí, eu tenho que subir tudo, né? Eu tenho que subir a pence. Eu tenho que voltar aqui e conferir se a cintura tá com o mesmo tanto. 30. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Olha, esse aqui é o molde da parte de trás. Tá bem parecido com o desenho que eu fiz. E é isso que você tem que prestar atenção quando você vai fazer calça, ó. Ele tem uma inclinação. Essa inclinação é pra agasalhar no corpo, né? Pra cobrir o glúteo, pra ficar tudo direitinho. Quando a pessoa tem muito bumbum, tem a bunda grande, essa inclinação é bem grandona, que é isso que impede do cofrinho ficar aparecendo. Então, vocês prestem atenção nisso. Quando estiver copiando, quando ele fica com esse bico pra cima, isso é totalmente normal. Outro dia eu tava fazendo isso com uma aluna aqui e ela questionou. Ai, mas ficou estranho. Mas é isso mesmo, esse bico pra cima. E a parte de trás, ela é bem arredondadinha assim. O gancho, né, imagina isso aqui, vai ficar no meio do glúteo, bem no rego assim. Então, é isso aqui mesmo. Essa aula é meio que indecente, mas é isso, é bunda, é rego, é muita coisa. Agora eu vou deixar a sobra aqui de 4 centímetros. Deixando a sobra de 4 centímetros. Eu não vou colocar bolso atrás, porque ali é bolso embutido e eu detesto bolso embutido. Não vou colocar. Aqui tem sempre que dar uma inclinaçãozinha, porque senão você não consegue fazer. Só conferindo aqui, ó. Tem que bater a lateral com a parte da frente. Bater o gancho aqui entre pernas. Beleza. Ok. Então aqui eu já posso recortar. Bora recortar. Calma que tá acabando, pessoal. Só falta o cos agora. Pra mim, tem que impedir como. Quando você tá fazendo uma córnea? Rosimere perguntou como você acha o fio. Ah, eu vou fazer agora, Rosimere. Presta atenção. Eu fiz a parte da frente. Vou fazer o fio agora da parte de trás, tá? Fica ligado aí que você vai saber. Aqui, ó. Vou marcar essa pence aqui direitinha, porque quando você for cortar, você tem que marcar tudo. Pra quando você chegar na máquina pra costurar, tá tudo marcadinho, tudo certo. Faz o buraco. Ó. Tem um buraquinho aqui. Beleza. Espera no molde que caiu ali. Aqui, ó. Você dá curso de modelagem? Qual vale? Marcinha, eu dou curso de modelagem sim. Depois você me chama no privado, que eu te passo todas as informações. Olha, aqui tá o molde da parte da frente. O molde da parte de trás, quer dizer, tá pronto. Agora, vamos embora achar o fio. O fio reto, que é muito importante quando você vai fazer bermuda. E vai fazer short, ok? Você vai pegar a barra aqui. Massinha, beleza. E você vai dobrar, ó. Retinho aqui a barra, ó. Dobra retinha a barra e vai pra cima, ó. Pela barra você dobra e onde caiu, caiu, ó. Você dobra a barra e passa a mão assim. Esse aqui é o fio reto, tá? O fio reto tá aqui, ó. Quando eu for cortar esse molde, eu tenho que prestar atenção no fio reto, porque senão a roupa sai torcida. Aí aqui eu vou riscar e vou marcar o fio reto. Fio reto numa calça é muito importante. Essa aqui é a costa de um short tamanho 44. Eu preciso de duas partes dessa e esse aqui é o fio, ok? Então, aqui eu tenho frente e eu tenho costa do molde. Vamos fazer agora o cos anatômico, ok? Vou pegar um papel aqui. Tá indicado pra poder sentar? Nossa, amei esse jeito de achar o fio, a Rosemary. Ah, é muito fácil, né? Eu aprendi a achar esse fio quando eu trabalhava numa fábrica com a dona Alzira. Gente, ó. Esse cos aqui, ele tem uma costura aqui na lateral e uma costura nessa lateral aqui. Mas você pode fazer ele inteiro se você quiser. Eu vou tirar o molde inteiro. Abre o short. Vou fazer um risco aqui. E aqui eu vou desenhar metade do short. Metade do cos aqui. Você vai dobrar o cos. Você vai dobrar o short dessa forma, ó. Aqui tá o meio. Aqui tá, né? Lateral. E aqui. Aí você vai acompanhar o formato certinho, ó. Olha só. E aí você vai riscar assim, ó. Muito fácil. Seja fiel aqui. Coloca ele bem na... Olha, ó. Eu fiz um traço retinho e coloquei ele encostado. Porque esse aqui vai ser a dobra do papel. Então, vambora... Vambora... Riscar. Eu coloco a mão assim e vou riscar rente aqui, ó. Rente. Eu coloco a mão pro cos ficar agasalhadinho certinho. Esse short aqui está, assim, muitíssimo bem feito, tá? Ok. Então, eu copiei o formato do cos anatômico. Vou fazer agora isso aqui, ó. Esse cos, ele tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, eu vou deixar a sobra de um centímetro. Ele tá dando sete, um pouquinho, né? Oito. Vou arredondar aqui, ó. Deixa um centímetro pra cima e um centímetro pra baixo. Oito centímetros. Tá acabando, Júlio. E aí eu vou marcar aqui, ó. Eu já risquei. Deixa eu passar forte aqui pra você se dente. Isso aqui que eu risquei. Copiei do... Do short. Agora eu vou marcando aqui, ó. Oito. 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 Tá dando pra enxergar, né? Porque tá ficando escuro aqui. Oito. 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 É... Vou passar a régua pra ligar os pontos. Você vai movimentando a régua, ó. Vai movendo a régua. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque se sobrar não tem problema, tá? Eu prefiro até que sobre do que ter problema. Então, esse aqui é o cos. Esse aqui é o cos. Eu vou escrever aqui, ó. Aqui eu vou escrever dobra, porque você vai colocar esse aqui exatamente na dobra do tecido. O fio do cos. O fio do cos está aqui. Eu preciso de duas peças dessa. Esse é um short 44. Então, pronto. Vou recortar o cos agora. Esse aqui é um molde de metade do cos, né? Por isso que eu escrevi lá, dobra. Porque é pra você colocar exatamente na dobra do tecido. Agora tá quase acabando, pessoal. Eu vou fazer agora só o molde do bolso. Mania pra cima. Pronto. Aqui tá o molde do cos. Aqui na dobra. Vou fazer o bolso rapidinho. Deixa eu pegar um papel aqui. Vamos fazer o molde do bolso. Eu vou dobrar um pedacinho de papel. Porque eu vou fazer um bolso faca bem grandão e inteiro. Porque é mais fácil. Ok. Pra fazer o bolso, todo mundo sabe que o bolso é um saco por dentro, ó. É um saco. Ele tá inteiro, ó. Tá vendo? Isso aqui é o bolso. Eu vou fazer ele aqui. Então, você dobra um pedacinho de papel. Não precisa nem medir lá no short, não. Coloca... Coloca aqui em cima, ó. Presta atenção aqui na barra. Pro cos não ficar encostando. Como é um short curto, pro bolso não ficar encostando na barra. E aí você vai riscar aqui, ó. Isso aqui vai ser o saco do bolso. Ok. O vento aqui tá fazendo tudo voado. Olha. Então, o saco tá aqui. Eu vou abrir e vou cortar junto com o bolso. Vou fazer a boca do bolso. Olha aqui. Ok? Olha pra mim aqui agora, Júlia. Ó, então eu tô aqui. Eu fiz a... Fiz aqui com vocês o molde desse short aqui. Que é um short bolso-faca tradicional da marca Urban. Tamanho 44. É... É um shortinho bolso-faca. Esse modelo, ele é tradicional. É... A moda vai e volta, mas esse shortinho não sai. Todo mundo tem. Todo mundo precisa. É um shortinho básico. E assim, eu já fiz um infinidade. Então, eu peguei, tirei, copiei o molde da peça. Pronto. Vou fazer um igualzinho. Agora, prestem atenção. Quando você copia o molde, ele foi feito, a roupa foi usada, o tecido foi desgastado. Você tem que prestar atenção em várias coisas. Não é só copiar o molde, colocar o papel em cima e cortar o tecido, não. Você tem que ver se o tecido, ele tem a mesma elasticidade do que você tá copiando. Você tem que ver se o tecido vai ser apropriado pra isso. Pode ser que dê algum ajuste, porque a largura de costura que você vai fazer, você vai deixar um centímetro no pezinho ou não. Então, você tem que costurar... Fez o molde, mas costura, conferindo. Fecha a frente, volta aqui, confere. Fecha a costa, volta. Você tá indo fazer uma cópia exata, você tem que fazer assim. Copia do papel do jeito que nós fizemos e fica com o short na mão. Vai costurando e vai medindo, costurando e medindo. Pra ver se tá tudo ok. Beleza? É isso, pessoal. Olha, meu nome é Renata Gomes, eu tô aqui no Ateliê Escola de Moda pra essa aula ao vivo com vocês. Foi super legal, adorei todo mundo. Se você não curtiu a minha página, pode curtir aí e acompanhar que sempre vai ter aulas. E se você quiser adquirir esse molde, comprar esse molde, é só entrar em contato comigo pela minha página aí. Manda uma mensagem pra mim, porque eu vendo esse molde pronto. Se você não quiser ter esse trabalhão aqui de copiar a peça pronta, Você pode pedir esse molde comigo depois, ok? Valeu e até a próxima.